2018 é o ano do notch. Não tem o que discutir sobre isso. A Apple vai lá, lança a tendência, os chineses adoram e um monte de opções pipocam na internet e nas importações. O Oukitel U18 é provavelmente o celular mais barato dessa categoria e na boa, ele se esforça para tentar enganar desavisados, que podem achar que realmente é um iPhone X. Mas por 160 dólares, será que ele realmente vale a pena? Vamos lá que eu vou te explicar. Se você gostar do Oukitel U18, tem links na descrição. Você pode também utilizar o comparador EscolhaSegura, uma extensão de Google Chrome que compara preços, testa cupons até em lojas internacionais como a Gearbest e a AliExpress e te permite criar alertas. A ideia é você sempre sair ganhando. Sabendo disso, bora para o review! A Oukitel é uma marca que eu particularmente sempre fiquei interessado. Os caras são rápidos para trazerem cópias de celulares topos de linha e colocar recursos interessantes em modelos baratos. No caso do U18, tivemos o notch e o layout mais arredondado, uma característica do iPhone X. E se de frente dá para enganar bem, todo o resto acaba por denunciar o aparelho, que além de ser extremamente grosso, alcançando perto de 215 gramas, também tem um acabamento em metal, câmeras duplas centralizadas, leitor de digitais embaixo das câmeras e um acabamento que lembra muito a linha Mate da Huawei. O acabamento das laterais é bem legalzinho também e temos uma bandeja híbrida para dois cartões de telefonia ou um acréscimo de espaço. Aliás, nesse ponto aqui, o Oukitel surpreende. O modelo que temos em mãos tem 64 GB de armazenamento, sendo que uns 50 GB em média ficam livres para você usar da forma como quiser. Eu achei que tinha alguma coisa aí e fui atrás das velocidades das memórias, porque eu já vi casos de celulares baratos terem um armazenamento meio bunda. Mas pasmem, ele é legalzinho sim, com uma média de 125 MB por segundo de gravação. O mesmo vale para os 4 GB de RAM, que tem velocidade de quase 4 GB. Com isso, é fácil e rápido instalar aplicativos sem gargalos. Na boa, parece que não, mas o Vibe K5 veio com armazenamento ruim e por fora parece incrível, mas por dentro era todo travado e deu um pau legal aqui no Brasil. Onde dá para perceber que a empresa economizou é no processador, o MediaTek 6750T. Um octa-core de 1.5 GHz que, na boa, olha, ele segura um pouco o celular. Em números de benchmark, ele conta com 53 mil pontos, algo perto do Snapdragon 450. Com isso, o Breakneck sofre quedas de frames que já começam a incomodar e jogos como PUBG e Free Fire dão umas lagadas mais pesadas quando acontece muita coisa junta na tela. Poxa, é bem na hora que você precisa. Dá para jogar no geral, mas você vai jogar no low e às vezes sentir essas travadas. Enfim, no dia a dia, na abertura de aplicativos, de uso de um Google Maps da vida e coisa e tal, tudo bem. Mas não dá para querer jogar pesado nesse celular aqui porque ele também está mal otimizado. Aliás, faltam sensores para jogar coisas como Pokémon GO. Afinal, só temos o sensor de luz para regulagem de tela e proximidade para desligar a tela enquanto você está com ele no ouvido fazendo uma ligação. Ah, e vale comentar que o papelzinho que vem aqui na tela do celular falou errado. Ele falou que o processador é quad-core, mas é octa-core. E isso daqui que é empresa séria. Mas vamos falar de coisa boa, a tela. Esse equipamento aqui conta com um display de 5.85 polegadas, que tem uma cor, um brilho e contraste acima da média para sua faixa de preço. Olha, ele é bem bonito mesmo e daí com esse notch aqui dá esse ar realmente de iPhone X e que algumas pessoas vão gostar. Empresas maiores como a Asus, Huawei e OnePlus implementaram o notch junto com funcionalidades e adaptações para não perder nenhuma informação. Coisa que, claro, não acontece por aqui, já que o Android é basicamente inalterado. Com isso, além de alguns ícones ficarem escondidos para puxar as notificações, você acaba precisando ir até lá em cima e puxar do canto, coisa que é realmente incômodo em um celular desse tamanho. Ficam também de fora aqueles ajustes para transformar aplicativos em 18x9 ou até mesmo para o YouTube funcionar nesse formato. É fácil de encontrar essa função em modelos Samsung, Xiaomi e em qualquer outro. Enfim, a tela é bonita demais, mas é de 720p, então você também perde um pouco de resolução na hora de assistir os vídeos. O fogo de aparelhos mais baratos é justamente isso. A empresa faz escolhas que acha importante para entregar algo mais legalzinho em alguns pontos, em detrimento de outros. Aliás, falando disso, o leitor de digitais presentes na traseira do equipamento é legal e permite que você cadastre até 5 dedos. A empresa promete um tal de Face Unlock, que é a modinha atualmente, mas com uma câmera de 13 megapixels, que eu já falo mais pra frente, estava claro que essa função é bem ruizinha. Ainda por cima não é possível usar o leitor de digitais e o Face Unlock em conjunto, o que dificulta bastante a vida. Temos ativada a banda 8 ou 2600 MHz, que pelo menos para a TIM aqui em São Paulo funcionou bem. Vale checar na página de produto que está na descrição se a sua frequência está sendo contemplada. Ah, e por falta daqueles sensores lá, que ajudam a melhorar a precisão e a direção, o GPS é bem mais ou menos também. Então, não invente de ter esse celular aqui pra, sei lá, trabalhar de Uber. A bateria é pelo menos legal, com 4000 mAh e um carregador de 10 watts, que a carrega em 2 horas e meia. Com toda essa capacidade de armazenamento, é possível conseguir entre 8 e 9 horas de tela. Mas, na boa, tem um ponto totalmente desnecessário que fez todo o resto das especificações irem pelo ralo. O cabo USB-C do Octetel U18 é mais longo do que o normal. O contato dele aqui, saca? Então, qualquer lugar que você vá e que tenha o USB-C padrão, ele vai ser inutilizável. E se você perder o cabo dele, vai ter que comprar um específico novamente. Isso aqui é muito chato. Outra coisa é que ele esquenta muito quando ele carrega e quando você joga. Então, você pode ter um problema a médio e longo prazo com esse equipamento aqui na bateria dele. Então, assim, é pra ficar atento. E pra fechar, deixa eu comentar sobre as câmeras. Elas são o principal diferencial do iPhone X. E desse daqui também, só que é o contrário. Na traseira, temos um par de leites. A primeira tem 16 megapixels e a segunda 5 megapixels. Pra resumir bem, ela é ruinzinha, bem abaixo do preço do aparelho atualmente. Eu acho que ela tá mais perto dos equipamentos de 100 dólares lá da China. Em boa luz, ela até que engana com uma coloração engraçada que ela tem. Parece que sempre tem uma vinheta e uma coloração aplicada. Em vídeo, a câmera chacoalha muito e o modo retrato, no qual a segunda câmera deveria ser ativada, é feito apenas por software e de forma bem porca. Eu não encontrei nenhuma função que utilizasse só a segunda câmera. Então, eu chuto que ela é fake. Mas, na boa, pode ter algo que eu não encontrei por aí. A frontal, de 13 megapixels, parece que é de mentira também, porque é basicamente impossível sair focado nela, em boa ou em baixa luz. Eu não sei o que acontece, mas simplesmente tudo sai sempre borrado. Como eu comentei, é essa a câmera que faz o face unlock. Então, esse sistema me deixa ainda mais preocupado com a segurança, já que não deve ser difícil enganá-lo se tá tudo borrado. Sabendo de tudo isso que eu já comentei, fica fácil de chegar à conclusão que o Oukitel U18 só vale a pena se você quiser curtir o fato de ter um celular parecido com o iPhone X, sem pagar R$ 7.000 por isso. Suas câmeras são fracas, seu desempenho é apenas ok, o carregador Type-C é um modelo específico pra ele e a tela, apesar de bonita, tem suas limitações. Além da probabilidade de você ter o sistema atualizado ser quase nula, um Redmi 5 é um aparelho muito mais consistente e com atualizações e suporte bem maior pela mesma faixa de preço e com poucas diferenças nas configurações. Eu recomendo o Redmi 5 pra aqueles que precisam de um celular funcional. Esse daqui, bem, ele serve pra tirar onda e ter um tequinho de iPhone na sua vida. Se você gostou, tem links na descrição e comprando por lá você ajuda o canal. Lembra da extensão Escolha Segura também e claro, não se esquece de se inscrever por aqui porque tem muito vídeo saindo toda semana. Então é isso meus amigos, até mais. Espero vocês nos comentários.